Você sabe, numa eleição todos são importantes e com certeza a participação da população é fundamental para a construção de políticas públicas. Venha com a gente, vamos construir uma nova candidatura, vamos construir um novo nome para a cidade de Caxias, mas com ideias e com propósitos. E você pode ser esse ator principal, essa atriz principal, porque o eleitor e a eleitora Caxias é quem vai decidir as eleições de 2024. Espero você! Vamos juntos, Caxias! Caxias!